Um certo homem deixa a sua terra um dia E pensa aqui, bela vida E parte em busca de um sonho e alegria E pensa aqui, bela vida Na euforia de partir pra um mundo novo E pensa aqui, bela vida Chora baixinho e recorda num instante Que deixou tudo para ser um imigrante Que bela vida Quando sabe que se ama Estar distante E deixar acesa a chama Tantas saudades Ser feliz é uma quimera Mas leva a vida A dizer que a vida é bela Que bela a vida Quando sabe que se ama Estar distante E manter acesa a chama Tanta saudade Ser feliz é uma quimera Mas leva a vida A dizer que a vida é bela E passa o tempo E trabalha sem alcançar E pensa aqui, bela vida E pensa aqui, bela vida E pouco a pouco tem saudades do seu lar E pensa aqui, bela vida 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 E percebe estar sozinho E pensa aqui, bela vida 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 Chora baixinho e recorda E recorda num instante Que deixou tudo para ser igual a vocês Um imigrante Que bela a vida, quando sabe que se ama Estar distante, viver acesa a chama Tanta saudade, ser feliz é uma quimera Mas leva a vida a dizer que a vida é bela Que bela a vida, quando sabe que se ama Estar distante, viver acesa a chama Tanta saudade, ser feliz é uma quimera Mas leva a vida a dizer que a vida é bela Que bela a vida, quando sabe que se ama Estar distante, viver acesa a chama Tanta saudade, ser feliz é uma quimera Mas leva a vida a dizer que a vida é bela Boa noite Portugal! Boa noite Portugal!